A Paraxá de Ereê 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 de leitura bíblica para esta semana. E a paraxá desta semana é Reê. Reê compreende os textos de Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 17. Como é que é determinado o texto? A Torá é dividida de Gênesis até o último capítulo de Deuteronômio, os primeiros cinco livros do Pentateuco, em 54 porções da Torá. 54 paraxiotes. Essas porções, a cada semana, nós vamos lendo até completarmos o ciclo de estudos da Torá. Essa semana, como eu já mencionei, a paraxá traz os textos de Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 17. Então, ao longo dos 54 semanas do ano, a gente lê cada semana uma paraxá. E nos dias festivos, nas celebrações especiais, existem porções diferentes, mas que são dentro do contexto bíblico, do contexto da Torá, relativo àquela festa, por exemplo. E como foram definidos os nomes das 54 porções da Torá? A paraxá dessa semana chama-se Re'e. Re'e é a primeira palavra do primeiro versículo da porção. Então, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, que dá início a essa porção, diz assim nos termos em hebraico. E se você sabe ler, acompanhe aí comigo. Re'e anohi noten lefnechen hayon berahá uklela. Re'e, a primeira palavra, significa vejam, veja, vede, observem, né? Vejam que, vamos ler em português que fica mais fácil, né? Diz assim, Vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. Essa é a tradução do primeiro versículo da paraxá. Re'e, Vede. É interessante como a gente, ao longo da nossa vida, nós passamos por situações em que, à medida que nós vamos ficando mais experientes, nós passamos a observar aquilo que a gente já vivenciou de uma forma completamente diferente, né? E daí, não raras vezes, eu vejo as pessoas dizendo Veja, eu fiz muita coisa na minha vida. Vejam, eu teria feito diferente tal situação. Veja, quando você ficar mais velho, você vai passar a entender melhor tal situação, né? E Moisés aqui, ele fala para o povo de Israel. Vejam, eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção? Quando viria a bênção? A bênção? Quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Mas, e quando vem a maldição, então? A maldição? Se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviares do caminho, que hoje vos ordeno, para seguir os outros deuses, que não conhecestes. Que interessante isso, né? Em outro texto da Torá, Deuteronômio, capítulo 30, Moisés repete, aparentemente, as mesmas palavras da bênção e da maldição, mas ele dá um conselho a mais para o povo de Israel. Ele diz assim, Esse texto complementa o texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 27, 26, 27 e 28. Somos nós é quem determinamos se seremos abençoados ou amaldiçoados. Cada um de nossos atos vai determinar uma consequência para a nossa vida futura. É você quem escolhe se você quer ser abençoado por Deus. Como, então, eu escolho ser abençoado? Moisés ainda fala para o povo, Escolhe, pois, a bênção. E ele ainda esclarece, eu coloco diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, a vida está conectada com bênção, morte conectada com a maldição, castigo. Mas somos nós é quem escolhemos. Quando? Quando optamos por cumprir os mandamentos de Deus ou abandonar a Deus. Todos aqueles que abandonam a Deus incorrem nas maldições. Mas todos aqueles que abraçam a aliança, que abraçam os mandamentos de Deus, incorrem nas bênçãos de Deus sobre o seu povo. É claro que Moisés estava falando ao povo de Israel aqui. Mas em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, nós temos um conselho do sábio para todos os homens. E qual é esse conselho? De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Todos os homens têm o dever de obedecer a Deus. e a gente sabe, se você é um adulto, você sabe que todas as vezes que você obedeceu, tratou com respeito aos seus pais, você foi por eles abençoado, você foi por eles agraciado com algum presente, alguma lembrança, alguma coisa. Mas todas as vezes que você desobedeceu, recaiu sobre você algum castigo ou algum olhar, no mínimo, um olhar de censura dos seus pais. Deus age de igual forma para conosco. E a gente tem que aprender a escolher o caminho da bênção. E por que então aquele que escolhe obedecer os mandamentos de Deus é abençoado? Porque Avot, o tratado salmúdico, que fala acerca de ensinamentos morais, nos diz assim no seu capítulo 3. A Mishnah de número 6. Rabi Nehuniá, filho de Hakaná, dizia, Todo aquele que observa as leis divinas, nada tem a recear das leis humanas. Porém, todo aquele que não se submete às leis divinas, tem de se submeter às leis do Estado e aos usos da Terra. Obedeceu aos mandamentos de Deus, não tem que se preocupar com o que o homem pode fazer, não tem problema nenhum. desobedeceu aos mandamentos de Deus, tem que estar muito preocupado com aquilo que são as leis dos homens. E as leis dos homens são volúveis, elas mudam constantemente. A lei de Deus não muda. Se você segue a Torá, se você guarda os mandamentos de Deus, você não precisa se preocupar com a lei dos homens. Tá bom? Hoje, Deus propõe diante de você a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E como o Moshe da Torá, quero dizer para você, escolhe a vida para que vivas. Se você gostou desse vídeo, você pode ser mais um a se inscrever aqui no nosso canal, assistir um vídeo anterior, compartilhar esses vídeos com os seus amigos nas redes, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Não tenha vergonha da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus te abençoe. Shalom. Até a próxima. Tchau. Tchau.